Vamos até Feira de Santana, né? Pra gente rever as emoções entre Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Vamos ver como foi. Arena Cajueiro, casa do Bahia de Feira de Santana. Palco do segundo jogo da final do Baianão. Com a entrada restrita apenas às delegações dos clubes e à imprensa, alguns torcedores, mesmo do lado de fora, vieram mostrar apoio ao time da casa. Bahia de Feira, hoje, 2 a 0. Entre eles, essa figura folclórica que chegou nesse carro com um motor pra lá de especial. As próprias pernas do motorista. O inusitado mesmo é que ele é torcedor do rival da mesma cidade, o Fluminense de Feira. Mas, apesar disso, e da máscara do Flamengo, Zico Senna se descude com qualquer orgulho pra torcer pelo Tremendão. Dizem que representa a Feira de Santana. Só depois de 116 anos de história que a segunda competição de futebol mais antiga do país teve, finalmente, uma final entre dois times do interior do estado. E esse é só um dos detalhes que fizeram essa decisão do campeonato baiano marcante. Campeão de 2011, o Bahia de Feira estava em busca do bicampeonato e o Atlético de Alagoinhas, de um título inédito, depois de ter amargado o vice ano passado. Invicto dentro de casa, o Tremendão começou bem. Thiaguinho pegou forte de primeira, mas a bola foi bloqueada. Até que, aos 18 minutos, Irã fez gol contra e abriu o placar pro Bahia de Feira. Mas, em cinco minutos, Irã se redimiu. Ele mesmo empatou o jogo pro Atlético de Alagoinhas. Irã, número três, se redimindo do acidente anteriormente. No final do primeiro tempo, Wesley tocou a bola com a mão dentro da área. Pênalti pro Carcará. Ronan foi pra cobrança. Um dos melhores atacantes do campeonato, que já tinha feito dois gols no primeiro jogo da decisão. Olha a tranquilidade de Ronan pra se consagrar. Virou o jogo e ainda assumiu a artilharia do Bahia não com cinco gols. Carcará na frente do placar, vira, vira o jogo! Antes da metade do segundo tempo, o árbitro de vídeo foi acionado pra revisar essa falta de Gilmar em Tico. E o volante do Atlético acabou expulso. A partir daí, o jogo tomou um novo rumo. Aí você pensa, o Bahia de Feira foi pra cima. Complicou a vida do Atlético, que estava com um jogador a menos. Mas foi o contrário. Vitinho deixou Dionísio com o gol livre pra ampliar o placar. Três a um. Dionísio manda pro fundo das redes do goleiro Jean. O Carcará aumenta a vantagem, se aproxima do título. E quando o Carcará tomava sufoco, Fábio brilhava no gol. Como nesse chute, a queima-roupa de Dionísio. Defesa espetacular do Fábio! Só aos 45, o Bahia de Feira conseguiu diminuir com o Marconi Pelé. Pra mostrar que tá vivo! Pra mostrar que ainda tem jogo! Durante os acréscimos, houve mais chances do empate. Mas a partida terminou com o fim da invisibilidade do Bahia de Feira na Arena Cajueiro. Com 51 anos de existência, o Atlético de Alagoinhas conquista o Baianão pela primeira vez. Com o título, tem vaga direta na fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. Avisa lá que o futebol da Bahia tem um novo dono! Todo mundo tem um pouquinho de participação nesse título. Do cara lá ao cara aqui. É apenas a quinta vez que a taça do Baianão vai para um time do interior. Ninguém acreditava na gente. A gente conseguiu o título do Baiano, né? E é uma emoção enorme. O artilheiro do Baianão dedicou o título a um ilustre torcedor do Atlético de Alagoinhas. Ricardo Boixá. Até hoje, Boixá é homenageado pelos atleticanos. Boixá vai ser gigante para sempre, né? A gente sente muito por ele ter partido. Não está aqui para comemorar e ver essa foto. Mas eu creio que ele estava torcendo por nós lá do céu. Mandou todas as energias positivas. E é gratificante saber que ele estava na torcida pelo Atlético de Alagoinhas e vestiu o manto. E ele é campeão baiano de 2021. Avisa lá que o futebol da Bahia tem um novo dono. O brabo tem nome. Alagoinhas Atlético Clube é campeão do Campeonato Baiano 2021. Que bacana, hein? Parabéns, Ramon Ferraz, pela matéria. Muito legal. Olha, tem gente emocionada aqui no estúdio, viu, gente? É impossível não expressar o tamanho da gratidão do momento que vivenciamos ontem. Acho que vai ficar marcado tanto na vida de cada um de nós como para o clube. E só a gente, jogadores, sabe o que passamos a tudo decorrer do campeonato, a dificuldade. Mas em momento algum a gente deixou de acreditar um no outro. A gente sabia o que queria, que era o mais importante. E aí a gente buscou por isso. A gente mereceu viver esse momento. E todos o elenco, comissão, diretoria, estão todos de parabéns porque a gente mereceu de coração. E você em particular, Maílson, que estava no Atlético no ano passado, bateu na trave, não deu. E esse ano conseguiu levar essa taça aí de campeão, hein, gente? Verdade. Me conta aí esse sentimento. É um sentimento de dever cumprido, né? Porque ano passado a gente perdeu nos pênaltis. Fizemos uma campanha maravilhosa também. E a gente sabia que o pênalti era loteria, né? Como dizem no futebol. E o Bahia foi superior, entre aspas, e saiu com o título. Mas pra gente, nós jogadores que estávamos ali dentro de campo, se doando, a gente sabia que, dependente do resultado, a gente era mais que campeões. Porque a gente buscou aquele momento e Deus nos preparou e a gente deu o nosso melhor. Acho que a Bahia toda viu aquela final que vai ficar marcada na nossa vida. E esse ano, de novo, eu até comentei com o meu amigo de quarto, eu disse, não é possível que Deus vai nos trazer. Mas uma vez pra esse momento, eu tenho certeza que algo de boa ele tinha pra nos proporcionar e foi dito e feita. Ontem a gente pôde se coroar campeão baiano, 2021. E é só comemorar mesmo. E se aquela ficou marcada, essa vai ficar muito mais. Essa, com certeza, essa ficou... Raja coração. Ô, Marinho, vou falar aqui com o meu amigo Edson Marinho. E aí, Marinho? Foi uma final emocionante, né? Juntando aí os dois jogos. Nove gols nos dois jogos, né? Foram, assim, duas partidas pra mexer com o coração de quem tava ali jogando e a gente que tava de fora, né, Marinho? Eletrizante. Parabéns a você, Maílson. Parabéns a todo o elenco. Achei que o planejamento dessa semana foi fantástico. E aqui, eu quero parabenizar o presidente Albino Leite, que vem há muito tempo lutando pra ver o seu atleta de Alagoinhas chegar onde merece. Ao prefeito da cidade, Joaquim Neto, que é prefeito e também médico do clube. Essa união da cidade de Alagoinhas, a cidade de Serrinha, que soube abraçar e receber a equipe do Atlético e ir lá no Marianão. O nosso Nadigou, o Nadisson, que hoje é um administrador lá do esporte, ele recebeu de braços abertos esses treinamentos do Bahia de Feira lá em Serrinha, no sol danado de Serrinha. Eu estive até lá na cidade de Serrinha, fui em Feira de Santana e estive em Serrinha, o ônibus do Carcará lá e o trabalho, o que significa o trabalho. Se o título tivesse ficado com o Bahia de Feira, teria ficado bem entregue também, sem problema nenhum, o Jodilton, tá de parabéns, o Jodilton Souza, faz um trabalho fantástico no Bahia de Feira, mostrando que com organização você se chega a muitos lugares, quando isso deveria servir de exemplo para o meu Fluminense de Feira de Santana, que é muito desorganizado hoje, com muitas brigas internas. Parabéns ao Carcará, parabéns ao Atlético de Alagoinhas, parabéns Sérgio Araújo, o Sérginho chegou. Estava conhecendo o elenco, Bahia, o seu elenco perdeu na chegada de Serrinha, mas ele sobe redescobrindo o time, tem Dionísio, belo jogador. Para mim, o Ronan é o craque do campeonato, além de artilheiro e o título, minha querida Milene Rios, está muito bem entregue. O Carcará está de parabéns, a cidade de Alagoinhas está de parabéns e que bom que o Campeonato Baiano ainda tem essa emoção, ainda tem essa alegria e que foi uma festa do interior pela primeira vez com dois times do interior jogando, uma partida em Alagoinhas e outra em Feira de Santana e está de parabéns o Carcará. Parabéns ao torcedor do Atlético de Alagoinhas. É verdade. Foi de fato uma final histórica, porque o Campeonato Baiano tem 116 anos de fundado, de que ele começou tudo aquilo ali. E aí, pela primeira vez, dois times do interior fizeram uma final. E pela primeira vez também um título inédito para a cidade de Alagoinhas. E também uma final eletrizante. Foram você, Maíra, que estava em campo, vocês fizeram duas partidas assim, como o Edson Marinho falou, eletrizantes. Vocês conseguiram arrancar nove gols ali em dois jogos, né? Verdade. Foram os jogos de nossas vidas, né? A gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar nos dois jogos, mas nossa equipe a gente veio se preparando desde janeiro para vivenciar esse momento. E graças a Deus, Deus nos abençoou e nos coroou campeão baiano, a equipe do Bahia de Feira, uma equipe qualificada. Tem atletas que merecem ser respeitados, entendeu? Fizeram uma belice, uma bela campanha. E tanto é que foi os dois finalistas, né? Mas, graças a Deus, a gente pôde sair campeões. E agora é só comemorar, desfrutar de tudo aquilo que a gente veio pelejando desde janeiro. Você falou aí, agora é comemorar, olha aí a festa. Carreata, passeata em Alagoinhas. Claro, gente, a gente sabe que não pode aglomerar, mas acho que acabou sendo inevitável. Tudo bem, a gente está vendendo todo mundo de máscaras e tal, mas acabou sendo inevitável, né, para vocês. Aliás, o time tem 51 anos de história, não tinha como não comemorar o primeiro título. Foi uma festa muito linda. Assim que a gente chegou no viaduto ali de Alagoinhas, estou aqui sem dormir. Te juro, estou aqui sem dormir. E quando a gente chegou na cidade de Alagoinhas, foi uma festa inexplicável. A gente que estava lá e vivenciou esse momento, acho que vai ficar marcado para nossas vidas, porque foi uma festa muito linda. Creio que ainda hoje eles estão lá comemorando, né? Cada um procurou estar no meio de sua família, outros que moram um pouco distante, viajaram. Alguns que ficaram lá em Alagoinhas estão lá no estádio, vão ter uma matéria com ele lá. Eu acho que, para lhe ser sincero, acho que ainda não caiu a ficha. Aos poucos vai caindo. Aos poucos a gente vai tendo uma tamanho de missão. Pois é. Ó, muita gente estava torcendo para o Atlético de Alagoinhas, mesmo não sendo torcedor. Às vezes, torcedores de Bahia e Vitória também estavam torcendo ali para o Atlético de Alagoinhas ou para a Bahia de Feira. Mas tem um torcedor muito especial que estava torcendo para o Atlético. Vamos ver. O que é isso? É, isso aqui é o hino do Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas venceu o campeão da segunda divisão do Campeonato Baiano e agora está na elite do futebol baiano, série A do futebol baiano. Meu querido Atlético de Alagoinhas empatou com o valoroso Cajazeiras, tinha vantagem no empate. Pronto, é o nosso Atlético de Alagoinhas, o grande time. Atenção, brasileirão, abre o olho que lá vem o carcará, hein? Vamos nessa. Imagina se o Boixá estivesse aqui comemorando esse título com vocês. É um cara que ninguém imaginava. Boixá lá de São Paulo, torcendo pelo Atlético de Alagoinhas aqui na Bahia. Isso foi quando vocês conseguiram o acesso para a Série A, acho que foi em 2018? 2018. 2018, vocês conseguiram o acesso para a Série A. E aí nosso ilustre e saudoso Boixá, que estava apaixonado, vestiu a camisa. Eu vi que ele estava ali alguns dias sempre falando do Atlético de Alagoinhas e ontem teve homenagem para ele de vocês. Com certeza, é um cara que será lembrado sempre para a nação carcará. A gente tem torcedores de todo lugar do Brasil, né? Eu acho que o Atlético, ele é grande. Talvez não aos olhos da gente aqui, mas ele tem um tamanho e dimensão. E ontem ele pôde provar o tamanho e a grandeza, né? Que é um time do Itéreo ser campeão baiano, não é fácil. Não é fácil. A gente tem o Bahia, a gente tem Vitória, a gente tem Juazeirense. Tem muito time qualificado, time com projeção, time que almeja também. E a gente se coroou campeão baiano. Então, eu acho que a gente buscou, né? Eu acho que a gente, quando a gente busca algo, a gente tem que se dedicar, tem que se entregar. E foi feito, né? Ontem foi o jogo de nossas vidas. E além do título, vem muita coisa por aí, né? É Copa do Nordeste, é Série D do Brasileirão. Copa do Brasil. Copa do Brasil, vem muita coisa. É o calendário cheio, né? Ó, vou falar aqui com o Marinho. Marinho, eu tava aqui falando com ele que não só o título, né? Mas vem muita coisa por aí também a nível nacional pra poder eles enfrentarem. Ano passado já tinham sido vice-campeões. Então, você acredita que nasce, né? Uma terceira força do futebol baiano, Marinho? Olha, essa terceira força, ela já rodou Itabuna, já rodou Vitória da Conquista, Lagoinhas. Feira de Santana com o meu Fluminense. Aliás, eu vou contar uma coisa pra você e pra Maílson. Maílson é novinho, não deve ter acompanhado muito. Na década de 70, nós tivemos um seletivo pra ver quem era que ia disputar o campeonato nacional, que era a Série A. entre Fluminense de Feira, Itabuna e Atlético de Alagoinhas. O jogo em Feira Fluminense e Atlético, o pau quebrou, foi uma briga danada de torcedores, foi um negócio sério. E teve o jogo de volta em Feira de Santana e o Fluminense de Feira recebeu o Atlético de Alagoinhas com flores, os jogadores. O Fluminense foi o vencedor do seletivo. Timasso do Atlético de Alagoinhas, Timasso do Fluminense de Feira, bom time do Itabuna. E isso sempre foi uma disputa saudável dos nossos times do interior, sempre forte. Fluminense de Feira dava muitos jogadores pra Bahia Vitória. O Atlético, eu vou falar de Merica, eu vou falar de Dendê, eu vou falar de Aldemir, eu vou falar de Zé Amaro, de Elísio. Tantos jogadores bons que esse Atlético deu e isso vem surgindo novamente. Que bom que as pessoas abram os olhos pra ver Marilson, pra ver o Ronan, pra ver o Dionísio e outros que tem aí no Atlético. Parabéns ao Atlético, parabéns ao Bahia de Feira. Como tá legal uma segunda-feira com a festa do interior e com um título bem entregue, uma cidade que ama o futebol. É verdade. Ó, volto já com você, Marinho, também com o Marilson.